Fala pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo? Então tá bom, eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal RN Auto Garage. No vídeo dessa semana, tá, nós vamos mostrar o procedimento de retirada do painel do Aircross, lá nós vamos mostrar como é que se retira o painel do carro, como é que se abre o painel do carro pra fazer qualquer reparo nele, troca de LED queimado, recupera trilha, fazer qualquer tipo de coisa no painel, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender como é que se retira o painel do Aircross, como é que se retira o painel C3 Aircross, então tá bom, vamos lá, vamos acompanhar o vídeo, então tá bom. Primeira parte aqui da desmontagem do painel a gente tem que tirar aqui, ó, esse acabamento aqui, esse acabamento em plástico aqui, nós vamos ter que tirar esse, isso aqui é só encaixado. Ele é só encaixado. Então vamos lá, vamos baixar o volante, baixar o volante, puxar ele pra cá, baixar ele, pra gente poder retirar aqui, ó, o acabamento em plástico. Então aqui, ó, gente, pra retirar aqui, ó, esse, aqui, ó, esse acabamentinho aqui, ó, que é essa acabamentinho aqui de foro, tá, que é o recobra, o pescamonteável, tá, a gente faz, a gente, puxa, e a gente faz isso aqui, aqui, ó, esse aqui, ali, aquele travinho a gente faz isso aqui, solta, mais um ali, ó, mais esse aqui do cantinho, Pronto Saiu o acabamento Ficou solto Agora, olha lá Consigo ter acesso lá A os Parafusos do painel Um, dois Três e quatro Beleza? Bom, olha aqui gente Peguei a chave aqui Não sei se está dando para vocês conseguirem ver Mas a chave Que solta ali os quatro parafusos É uma Torx 20 Eu já estou aqui com a Torx 20 na mão E nós vamos soltar quem? Nós vamos soltar aquele cara Aquele cara ali Aí tem Ali embaixo ali Tem outro E aqui embaixo ali Tem mais outro, certo? São os quatro parafusos que a gente tem que soltar Para poder retirar o painel Então vamos lá Vou soltar os parafusos então Bom, pessoal Já tirei os quatro parafusos ali Usando uma Torx 20, tá? E agora vamos tirar o painel aqui E soltar o chicote que tem atrás dele, tá? Ó, puxei o painel Aqui Ó, tem um chicote aqui Esse chicote aqui, ó Tem uma travinha ali Está vendo ali? Vamos focar melhor Olha lá Certo? Tem essa travinha preta aqui Para poder soltar o conector Como é que solta essa travinha aqui? Aperta aqui em cima Ó Fica abaixo ali Ó Empurra para baixo E Ó Empurra ali para baixo E Puxa o conector para fora Pronto Desconectado o painel Beleza? Bom Beleza, pessoal Vamos para abrir o painel aqui A parte da abertura do painel, tá? É simples de fazer A primeira coisa que tem que se fazer A gente tem que retirar esse acrílico Aqui da frente do Do painel A gente tem que retirar o acrílico Que a gente vai ter que retirar os ponteiros, tá? Retirar os dois ponteiros aqui do O contagiro e o ponteiro do Do velocímetro Então para isso o que a gente vai fazer? Uma espatulazinha Plástica E a gente vai Soltar aqui Solta aqui as travinhas Põe o Painel de pé E vamos soltando As travinhas dele Uma trava aqui Outra trava aqui Outra trava Aqui do lado Solta aqui Uma trava aqui Aqui Solta aqui Solta aqui E solta aqui Outra trava Retirar do acrílico Agora é só retirar Os dois ponteiros Então vamos usar Duas espatulazinhas E a gente faz isso aqui Faz uma alavanca aqui Outra alavanquinha aqui E... Aqui e... Aqui e aqui Pronto Soltou Puxa Mesma coisa agora aqui do outro Duas espatulas Alavanca E... Puxa Certo? Aqui o painel Sem os dois ponteiros Agora a gente vira ele O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse parafuso E esse parafuso aqui A gente usa uma chave Torx Solta aqui Solta aqui E... Solta esse outro cara aqui Agora Também de novo Com o uso da espátula O que a gente faz? Libera essas travinhas aqui Que prendem A placa do circuito impresso Na carcaça do painel Solta aqui Ó Empurra as travas E... Soltando Soltou Ó Então tá aqui ó Tá aqui o circuito impresso Do painel do carro Bom Vamos fechar então o painel agora Vamos lá Vamos recolocar aqui o circuito impresso Na carcaça Aqui ó Vamos cuidar aqui Onde é o Onde é o conector ali Preso Prontinho Vou colocar os parafusos de volta Vou dar uma ajustada aqui nas travas Para elas ficarem Pressionando o circuito impresso Para elas segurarem aí Vamos virar Vamos recolocar os ponteiros Olha só Pressiona Pressiona Encaixa ali no eixo E... Pressiona Vou colocar o acrílico da frente Também Prontinho Painel fechado Só colocar no carro E aí pessoal Viram como é simples Viram como é simples O procedimento de retirada do painel do Aircross Viram como é uma coisa Não é uma coisa do outro mundo Retirar o painel desse carro Abrir esse painel Uma coisa bem simples Só tem que tomar cuidado ali Na hora de retirar o acrílico Para não quebrar ele Na hora de retirar os ponteiros De recolocar os ponteiros Que é o que eles tem Devagarinho ali Para não travar o ponteiro Depois na hora do funcionamento Mas tirando isso É fácil É tranquilo Beleza? Então tá bom Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham aprendido A fazer esse serviço Tá? E não esquece De deixar o like Lá no vídeo De seguir De se inscrever No canal E ativar o sininho Para receber as notificações Tá bom? Então tá Vamos lá Se inscreve no canal Deixa o like Tá bom? E até o próximo vídeo A próxima semana Um abraço E até o próximo vídeo